Muito bem, estamos aí voltando com a Escola da Fé, ainda antes de voltar para os milagres eucarísticos, eu queria fazer duas coisas, primeiro cumprimentar os amigos que estão aqui participando ao vivo do programa, temos amigos de Vitória, no Espírito Santo, São Paulo, capital, Belo Horizonte, Minas Gerais, capital, Guaratinguetá, São Paulo e também Telemacoborba, no Paraná, sejam bem-vindos à Canção Nova, uma alegria recebê-los aqui. Eu queria ainda fazer um comentário a mais, que é o seguinte, o programa da Rede Globo, domingo, fantástico, trouxe uma matéria sobre crianças chamadas de transgêneros, nós recebemos muitas perguntas, é por isso que eu estou fazendo aqui um comentário, que comentário eu queria fazer? Bom, eu queria fazer o seguinte comentário, a igreja, a igreja não entra no mérito da questão, por que que uma pessoa tem uma tendência homossexual, a igreja não entra, o Catecismo da Igreja diz apenas o seguinte, não é da competência da igreja, a igreja apenas diz o seguinte, no parágrafo 2357 do Catecismo, que a tendência homossexual não é pecado, não é doença, não é, a igreja não entra no mérito, mas ela diz o seguinte, a prática homossexual, a relação homossexual, aí a igreja chama de pecado grave, e o Catecismo no parágrafo 2357, chama de depravação grave, está escrito no parágrafo 2357, a igreja, a igreja diz o seguinte, que quem tem a tendência homossexual, deve o que? Viver a castidade, e vivendo na castidade, a pessoa pode chegar a perfeição cristã, mesmo tendo a tendência homossexual, isso está no parágrafo 2357, 2358 e 2359, do Catecismo da igreja, a palavra oficial da igreja, a igreja não é homofóbica, a igreja manda acolher essas pessoas, conversar com essas pessoas, o que o Papa Francisco também tem recomendado, mas a igreja não quer dizer que a igreja esteja aceitando a prática homossexual, não, é bem claro no Catecismo da igreja, sobre a questão da causa da criança ter uma tendência homossexual, já disse que a igreja não entra no mérito, bom, mas existe muitos trabalhos de pesquisadores, eu gostaria de citar aqui alguns nomes, evidentemente não vai dar para eu colocar tudo aqui, quem quiser ler uma matéria sobre isso, que eu coloquei hoje no meu site, é o site cleofas.com.br, eu dou o nome ali, de vários pesquisadores americanos, eu vou aqui rapidamente ler alguns deles, que dizem o seguinte, por exemplo, na revista Época, número 416, de 8 de maio de 2006, página 86 e 87, o sociólogo americano chamado John Gagnon, que é professor emérito da Universidade do Estado de Nova York, um dos pioneiros no estudo sobre sexo, ele afirma o seguinte, abre aspas, a orientação sexual não é definida naturalmente, mas sim influenciada pela sociedade, ele é um dos mais importantes estudiosos do sexo, ele escreveu 12 livros sobre esse assunto e publicou mais de 100 artigos. Bom, um outro estudo, que foi feito a partir de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, realizado nos Estados Unidos, mostra que as experiências familiares na infância influenciam fundamentalmente na orientação sexual. É um estudo, eu vou dar a fonte desse estudo, o estudo é A Childhood Family Correlates of Heterosexual and Homosexual Marriages, 2 pontos, A National Cohort Study of Two Millions Days, por Morten Frisch e Anders Rived, publicado em Arquives of Sexual Behavior, em 13 de outubro de 2006. Bom, eu estou apenas citando esse documento, quem quiser aprofundar, no site Cleopas, eu coloco as fontes, os links, as pessoas podem ler essa matéria. Eu gostaria de, aqui, recomendar dois livros, muito bons que eu li sobre esse assunto, de um pesquisador belga, chamado doutor Gerhard von Ardweig, que é um doutor em psiquiatria, que durante mais de 30 anos na Bélgica, ele orienta pessoas que têm a tendência homossexual, mas que não querem viver a prática homossexual, ou seja, querem viver como a igreja recomenda, tem a tendência, mas não quer viver a prática. O primeiro livro foi publicado pela editora aqui de Aparecida, editora Santuária Aparecida, não sei se está esgotado, que se chama A Batalha pela Normalidade Sexual, doutor Gerhard von Ardweig. Um segundo livro, que é também do doutor Ardweig, chama-se Homossexualidade e Esperança. Esse livro não tem no Brasil, foi publicado em Portugal. Eu comprei esse livro uma vez que estive em Portugal. São dois livros de um cientista, um pesquisador profundo, ele traz uma quantidade incrível de artigos científicos sobre a questão de homossexualidade. O doutor Gerhard Ardweig, ele defende que a homossexualidade não é genética e nem causada por problemas hormonais. Ele defende no seu livro que a homossexualidade é um problema social, educacional, gerado por circunstâncias, muitas vezes, familiares e etc. Não quero entrar aqui no mérito da questão, que eu não sou doutor no assunto. Eu estou apenas colocando informações, porque as pessoas me escreveram muito. O que a igreja diz? O que a igreja não diz? Qual é a diferença entre transgêneros e ideologia de gênero? Que tudo está ligado com gênero. Estão aparecendo tantos termos que a cabeça das pessoas está ficando confuso. Transgênero. Trans, quer dizer, transformação de gênero. Bem, no que passou no programa da televisão, foi chamado de transgênero uma criança que é menino, mas se comporta como menina. Então, isso foi chamado de transgênero. Então, a mudança de um sexo para outro sexo. Não é ideologia de gênero. Por quê? O que a ideologia de gênero ensina? Não existe sexo. É diferente. Uma coisa é não existir sexo, outra coisa é dizer, você é menino, mas vai se comportar como menina. Ou seja, aí você está falando dos dois sexos. Ideologia de gênero não fala em sexo. Entende? Bom, então, eu gostaria apenas de colocar aqui a posição da igreja. O parágrafo 2333 do Catecismo, 2333, porque eu estou falando, nós estamos em uma TV católica, falando para pessoas católicas. Quem não aceita isso, não aceita, não tem problema nenhum, nós respeitamos perfeitamente. O parágrafo 2333 do Catecismo da igreja diz o seguinte, eu quero ler aqui o que o parágrafo coloca, tá? Diz assim. Cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar sua identidade sexual. Então, a recomendação da igreja é essa, cada um, homem e mulher, reconheça e aceite a sua identidade sexual. Se você nasceu homem, viva como homem, aceite a sua sexualidade. Foi Deus quem te fez assim. Se você é mulher, aceite. Então, as pessoas me perguntam o seguinte, como é que o pai, a mãe, o educador tem que se comportar? Um pai, uma mãe católica tem que se comportar de acordo com o que a igreja ensina. Se tem um filho que é menino, ensinar ele a ser menino. Se ele é menina, ensinar ele a ser menino. Pronto. É o que a igreja ensina e eu não quero colocar nenhuma palavra a mais além disso, porque é algo complicado, nós sabemos disso, né? Mas a igreja tem que colocar a sua posição. Inclusive, eu queria citar aqui uma palavra muito importante, que é de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O doutor Toffoli, o doutor Toffoli, numa entrevista que ele deu à revista Veja, nas páginas amarelas, o doutor Toffoli, José Antônio Toffoli, exatamente a edição 2111 da revista Veja, que é o número 42, na página 20, ele diz assim, a igreja tem todo o direito de considerar isso um pecado, ele está falando da prática homossexual. O ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Toffoli, está na revista Veja, a igreja tem todo o direito de considerar isso um pecado, e aquele que é católico vai se entender com a igreja. Olha, até um ministro do Supremo Tribunal diz que a igreja tem o direito de ensinar o que ela quer para os seus filhos. Isso não quer dizer que ela é homofóbica, nem quer dizer que ela está querendo discriminar o homossexual, e muito menos atacar o homossexual, pelo contrário. O catecismo fala que nós temos que tratar com todo carinho, com todo respeito, e ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. Bom, vamos para o nosso estudo sobre os milagres eucarísticos, para a gente completar esse assunto. Existem, só na Itália, mais de 150 notícias de milagres eucarísticos. No mundo inteiro, há talvez mais de 200, 300 notícias de milagres eucarísticos. Então, até para a própria igreja, é muito difícil estudar tudo isso. Eu selecionei aqui, oito milagres eucarísticos, que a igreja estudou e confirma a sua veracidade. O primeiro deles, o mais importante, é o de Lanciano, na Itália, que aproximadamente no ano 700 aconteceu. Esse milagre aconteceu no mosteiro de São Legosiano, dos monges de São Basílio. Aqui está uma imagem rápida. Foi submetido a análise científica de especialistas italianos, doutor Odoardo Linole, chefe do serviço dos hospitais reunidos de Aresto e livre docente de anatomia e histologia patológica e de química e microscopia clínica. Também doutor Rogério Bertelli, professor emérito de anatomia humana normal da Universidade de Sena, que chegaram à seguinte conclusão. O Papa Paulo VI autorizou eles tirarem uma partezinha da hóstia, que se transformou em carne, para analisar. Foi submetido a análise científica desses métodos que eu já falei, pode passar. E o resultado foi o seguinte, que saiu em 1971, no pontificado do Papa Paulo VI, que autorizou. Então, primeira conclusão, a carne é verdadeiramente carne. Tem 700 anos, lá por volta dos anos 700 que aconteceu. O sangue é verdadeiro sangue. A carne é do tecido muscular do coração, miocárdio, endocárdio e o nervo vago. Conclusão desse especialista. Continua. D. A carne e o sangue são do mesmo tipo AB e pertencem à espécie humana. É o mesmo tipo de sangue encontrado no Santo Sudário. Interessantíssimo isso, não é? Bate com o tipo de sangue do Sudário. Pode passar. Trata-se de carne e sangue de uma pessoa viva. Embora o milagre tenha vários séculos, é como se fosse tirado de uma pessoa hoje, de uma pessoa viva. Trata-se de carne e sangue de uma pessoa viva. Pois que esse sangue é o mesmo que tivesse sido retirado naquele mesmo dia de um ser vivo. Isso é o que choca mais os pesquisadores. O negócio que tem aí, não é? Centenas de, vários séculos, e é como se fosse tirado hoje da pessoa. Pode passar. No sangue foram encontrados, além das proteínas normais, os seguintes minerais. Cloreto, fósforo, magnésio, potássio, sódio, cálcio. Vamos lá. A conservação da carne e do sangue, deixado em estado natural por 12 séculos, foi lá por volta do ano 700. Expostos à ação de agentes atmosféricos e biológicos, permanece um fenômeno extraordinário. Não tem explicação. Como é que um tecido, um pedaço de carne de 1.200 anos é analisado como se tivesse tirado de uma pessoa hoje? Milagre eucarístico. Ok? Pode passar? Disseram os cientistas aos frades, né? Lá de São Basílio, e o verbo se fez carne. Conclusão que os cientistas entregavam. Bom, o segundo milagre, o milagre de Santarém, em Portugal, também é um milagre bastante antigo, de 1.247 anos. Esse milagre aconteceu no dia 16 de fevereiro de 1.247, em Santarém, 65 quilômetros do norte de Lisboa. Eu já estive duas vezes nessa igreja. Inclusive, a pessoa que cuida lá do milagre, assiste a Canção Nova, e ela fez questão de abrir para mim um lugar que não abre para o povo, para eu poder ver de pertinho. Esse milagre é extraordinário. É em Santarém, bem em frente, onde está o túmulo de Pedro Álvares Cabral. Inclusive, tem lá o mausoléu de Pedro Álvares Cabral. Aqui está uma foto de como é que é a relíquia de Santarém. Uma história muito interessante. Há historiadores que datam o milagre de 166. Bom, o milagre deu com uma dona de casa, Elvira, casada com Pedro Moniz, a qual, sofrendo com a infidelidade do marido, decidiu consultar uma bruxa judia, que morava perto da igreja da Graça, onde está o milagre. Essa bruxa prometeu lhe resolver o problema se, como pagamento, recebeste uma hóstia consagrada. Olha aí. É a tal missa negra, né? Pode passar. Para obter a hóstia, a mulher fingiu-se de doente, enganou o padre da igreja de Santo Estevam, que lhe deu a sagrada comunhão no dia de semana. Assim que ela recebeu a hóstia, sem o padre notar, colocou nas dobras do véu, né? As mulheres usavam o véu, a nobra do véu, né? E, de imediato, a hóstia começou a sangrar. Ela botou aqui no véu, começou a sangrar. Assustada, a mulher correu para a casa, na Rua das Esteiras, perto da igreja, e escondeu o véu e a hóstia numa arca de cedro, onde guardava os linhos lavados. Vamos lá. O que aconteceu? A história aconteceu que, durante a noite, a casa da mulher ficou iluminada. Ela ficou apavorada, foi lá chamar o padre, o padre pegou a relíquia e levou para a igreja. É o milagre de Santarém, tá? Um outro milagre, na cidade de Ferrara, na Itália, aconteceu em 1171, né? Está aqui nessa igreja de Ferrara. Aconteceu esse milagre na Basílica de Santa Maria, em Vado. Propagava-se com perigo a heresia do famoso Berengaro de Turs, que era um professor da Sorbonne, que dizia que Cristo não estava presente na Eucaristia, né? Negava a presença real. O padre Pedro de Verona, com três sacerdotes, foram celebrar uma missa de Páscoa, e na hora da missa, a hóstia se transformou em carne, saiu sangue que atingiu o altar, cujas marcas são visíveis ainda hoje, lá em Ferrara, na Itália, uma cidade da Itália. Pode passar. Documentos sobre o assunto. Há um breve, um documento, um breve, do cardeal Migliatore, de 1404, há uma bula de Eugênio IV, de 1442, encontrada em Roma, em 1975. Em Londres, em 1981, foi encontrado um documento de 1197, narrando o fato, deste milagre de Ferrara. Pode passar. O milagre famoso de Orvieto, na Itália, em 1263. Também eu estive à graça de estar em Orvieto duas vezes. Orvieto é uma cidade perto de Bolsena. O Papa, em 1263, Urbano IV, estava em Orvieto. Tinha lá um palácio do Papa. Em Bolsena, aconteceu o milagre, uma cidadezinha perto de Orvieto. O milagre foi este, um padre foi celebrar a missa, e na hora da consagração, a hóstia na mão do padre, começou a pingar sangue sobre o corporal. O padre colocou a hóstia ali, o corporal cheio de sangue. O bispo comunicou ao Papa que estava em Orvieto. E o Papa Urbano mandou que o bispo levasse a relíquia para lá. E o povo foi em procissão. Quando chegaram em Orvieto, o Papa foi esperar na entrada da cidade. Quando o Papa viu, o Papa disse, Corpus Christi. É o corpo de Cristo. Esta relíquia está em cima do altar, na Basílica Belíssima de Orvieto. Isso é uma belíssima Basílica. Em pedras pretas e brancas. Está lá o corporal todo manchado de sangue. Eu pude ver já duas vezes. Ok? Então, Jesus tinha pedido a uma beata, que agora já foi, acho que canonizada, Juliana de Cornilão. A introdução da festa de Corpus Christi, Corpus Domini, no calendário litúrgico da igreja. Era uma beata que tinha visões. Pode passar. Bem, um padre chamado Pedro de Praga, de Boêmia, foi celebrar uma missa lá na Igreja de Santa Cristina, em Bolsena. Então, aconteceu o milagre. Pode passar. O Papa Urbano IV, residia em Orvieto, ordenou ao Bispo de Ácomo, levar as relíquias de Bolsena até Orvieto. O Papa emitiu, na época, uma bula chamada Transitorus de Mundo, em 1264, onde o Papa prescreveu o seguinte, que na quinta-feira, após a oitava de Pentecoste, seja, então, celebrada a festa de Corpus Christi. Então, a festa de Corpus Christi nasceu, por causa desse milagre, que Jesus pedia para a Santa Juliana de Cornilão, que conhecia o Papa Urbano IV, no tempo que o Papa era bispo, na Bélgica. São Tomás de Aquino, que morava em Orvieto, era assessor teológico do Papa Urbano, o Papa Urbano pediu para São Tomás de Aquino fazer o ofício da festa, foi quando São Tomás de Aquino escreveu o canto do tão sublime sacramento, que nós cantamos na bênção do Santíssimo. Então, está aqui, foi encarregado pelo Papa para compor o ofício da celebração. Em 1290, foi construída a Catedral de Orvieta, belíssima, chamada de Lírio das Catedrais. Se você entrar na internet, no Google, você escrever lá, Catedral de Orvieta, você vai ver a beleza dessa catedral. Aliás, uma coisa muito bonita de você ver, é você escrever no Google, Catedrais Medievais, você vai ver que coisas espetaculares, as catedrais, desde o ano 1000, 1100, de pé até hoje. Obras da igreja na Idade Média, onde não tinha cimento, não tinha ferro, não tinha guindaste, e a igreja fazia catedrais com 40, 50, 60 metros de altura. Além dos campanários, que às vezes tinham, chegam a 160 metros de altura. Eu digo isso, não é? Porque tem alguns ignorantes de história, ou alguns professores de má fé, que querem colocar na cabeça dos alunos, que a Idade Média foi um tempo de trevas. Treva é na cabeça desses professores, que a Idade Média foi um tempo de luz, de grandes descobertas, de grandes realizações, das navegações, das sumas teológicas, dos grandes padres, São Tomás de Aquino, das belíssimas catedrais, as universidades que surgiram pela mão da igreja. Trevas na cabeça de muita gente. Bom, mas vamos lá. Vamos em frente. O milagre de Ofida, na Itália, em 1273. Outro aqui, mostrando o milagre. Ritiarela Stasio, devota e imprudente, realizava práticas supersticiosas com a Eucaristia. E essa se transformou em carne e sangue, numa dessas sessões. Olha aí. Pode passar. Foram entregues ao padre Giacomo de Atolevi. Eu gosto de colocar os nomes aqui, para saber que a coisa é histórica. Conservadas até hoje, há muitos testemunhos históricos, sobre esse milagre de Ofida. Outro milagre de Sena. Sena, ou Siena, na Itália. 1330. Um sacerdote colocou, indevidamente, uma hosta dentro do seu breviário, Liturgia das Horas, para levar a um enfermo. A hosta se liquefez. Olha aqui. Está aqui. Manchou toda a página da Liturgia das Horas dele. Molhou as páginas do livro. Essas páginas são veneradas em Cássia, na Itália, na Basílica de Santa Rita de Cássia, como Corpus Domini. Corpo do Senhor. Corpo de Cristo. Aqui, você tem uma imagem daí. Pode ver. Em Turim, na Itália, também houve um milagre em 1453. Muito interessante esse milagre eucarístico. A igreja e o Sacrado da Catedral de Milão foram saqueados. O ostensório de prata foi roubado e colocado em uma carruagem e levado para Turim. Os ladrões roubaram o ostensório com a hosta lá dentro e levaram para Turim. De Milão para Turim. O que aconteceu? Passa aí. O cavalo parou diante da igreja de São Silvestre, o ostensório caiu no chão, levantou-se pairando no ar e brilhava como um sol. O bispo Ludovico Romaniano foi chamado, o ostensório caiu no chão e a hosta ficou pairando no ar. Desceu em seguida dentro de um cálice que o bispo segurou, a hosta desceu no cálice. Documentos que narram isso. Ati Capitolare, as atas, de 1454, 1453, e a construção da igreja Corpus Domini, que foi feita, então, aí na cidade de Turim. Pode passar? Outro milagre eucarístico, Sena na Itália, o segundo de Sena, já passamos um. Esse é mais 1730. Na Basílica de São Francisco, em Sena, foram jogadas no chão 223 ostens consagradas por ladrões que roubaram a igreja. Foram achadas entre as esmolas e outros papéis guardadas e essas ostens não se estragaram até hoje. Veja aqui, 1730, praticamente 300 anos. Você sabe que uma ostensão estraga com 15, 20 dias, porque é pão, é trigo. Essas ostens têm quase 300 anos e estão intactas. Ok. A partir de 1914, foram feitos exames químicos que comprovaram o pão em perfeito estado de conservação. Aí você tem uma imagem dela. Bom, então, acabou, não é? Esses são apenas oito. Agora eu quero dizer a você o seguinte, foi feito um estudo na Itália, esse estudo saiu na revista Perguntas e Responderemos, de D. Esteve Bittencourt, onde levantaram só na Itália mais de 150 milagres de eucarística. É difícil até para a própria igreja estudar tudo isso. É Deus que tem misericórdia de nós e que deixe esses sinais. Não é para quem tem fé, é para quem não tem fé. Né? Bom, eu quero encerrar esse nosso programa de hoje montando esse livro para entender e celebrar a liturgia. Porque aqui tem duas coisas importantíssimas. Aula passada, eu falei de dois documentos importantes sobre a Eucaristia. A Redemption e Sacramento, que o Papa João Paulo II mandou que a Congregação da Fé fizesse para explicar como é que a missa tem que ser celebrada. E segundo, as instruções gerais do missal romano. E são 400 itens. Nesse livro, eu selecionei os pontos mais importantes da Redemption e Sacramento e da instrução geral do missal romano. Porque não dá tempo de ler tudo. Então, ministros de Eucaristia, os próprios padres querem recordar alguma coisa. Aqui eu fiz uma síntese dos pontos mais importantes. Além de outras coisas sobre a Eucaristia. Lógico, outras explicações. Muito bem. Chegamos ao final do nosso programa hoje. Agradeço vocês que vieram participar aqui. Eu quero pedir aos sacerdotes que nos acompanhem nas suas casas. Também, os diáconos, que nos dê a benção. Gente, a benção é uma coisa seríssima. A benção corta a maldição. A benção corta os males da nossa vida. Muitas vezes nós somos amaldiçoados. Você fica com uma briga de trânsito, a pessoa, ô, maldito. Na verdade, falam diferente, mardito. É uma maldição. A pessoa traz a maldição. Como é que a gente corta essas coisas? Com a benção de Deus. Leve a sério a benção de Deus. Então, vamos pedir aos diáconos, e a benção pode ser dada à distância, porque é sacramental, não é sacramento. Vamos pedir aos padres diáconos, que estendam sobre nós, desde as suas casas, nas suas mãos, e nos abençoe, para que fiquemos livres de toda a maldição, e de todo o mal nas nossas vidas. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu agradeço aos sacerdotes, eu encontro com muitos sacerdotes de diáconos, dizem, olha, quando você pede a benção lá, eu dou a benção, viu, lá da minha casa. Então, olha, muito obrigado, que Deus também te abençoe. E voltaremos, se Deus quiser, no nosso próximo programa, começando um estudo sobre o sacramento do matrimônio, família, etc. Amém. Amém.